Vixi Então o assassino próprio... Aham Suspeitei quando o Latouche parou de enviar a coleta dos impostos Esconde-te quanto quiseres, não fará diferença Certeza? A abordagem... What the fuck? Que porra é essa? Como? O que? Ah não... Ah não... Desce, só desce, só desce... Só desce, só desce... Só desce... Só desce... Só desce... Continua descendo... O Kevin mora nos Estados Unidos gente... O ping dele é altão se for jogar com nós... Eu tenho que ir por cima... Eu tenho que ir por cima... Disfarçado velho... Venha... Só venha... Lága de ser chato... Vai mano... Lága de ser chato... Vai pra ser... Nossa foi só uma enviada nas costas ainda... Tô contigo... Ah é? Tá contigo mesmo? É? Você quer que eu vá mesmo pro lugar que você passa a me ver? Tá bom... Easy... Boa noite Aori... Durma bem... Vamos por cima das casas gente... Pula... 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 Ah não, 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 não... Sobe... Fodeu... Fodeu... Desce... Pera aí... Não pode se esconder imbecil... Certeza? Certeza que eu não posso me esconder? Certeza mesmo? Bixi Maria... Tá bom... O que o crime ficaria sem punição? Pigança é? Tua visão é tão limitada quanto a do teu pai... Olha quem fala... O quão ampla era a tua visão na busca pelo poder? Não pode se esconder garoto... Poder... 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 Não, 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 não... És mais inteligente que isso... Isso nunca foi por poder... Isso nunca foi por controle... Teu pai não te ensinou nada... A ordem está ficando complacente... Eu te encontrarei... Te peguei... Eu preciso que você se diga... Durante séculos... Vira de costas, vai, filho da puta... Vira de costas, vai... Vira de costas, vai... Boa noite, Paçoca... Pegamos nas mesmas mentiras que criamos para dominar as massas... Eu te mato... A escuridão não pode proteger-te... Não... Hum... Metade da vida... Ah, não... Eu me curei, jogo... Eu me curei, jogo... Eu me curei... Jogo, eu me curei... Jogo, eu me curei... Eu me curei, jogo. Eu me curei. Levanta, 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 levanta. Levanta não, levanta não. Levanta não. Sua ordem foi por poder, sempre foi por controle. Teu pai não te ensinou nada. Achas que ficarás segura nas tuas sombras? Nossa ordem foi corrompida. Tão obcecados pela busca por poder e abandonados dos propósitos. Velhos, nas mesmas mentiras que criamos para dominar as massas. Eu te mata. E achas que isso resultará em algo? Filho da puta. Ah, não, 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 não. Corre. Corre, Renou, corre, Renou, corre, Renou, corre, Renou. Através desta revolução, uma boboa. Boa noite, Victor. Uma que acorrenta homens com ouro e prata. Acha que ficarás segura nas tuas sombras? Ai, caralho. Calma. Então, Mark, se isso vai satisfazer a sua sede do fim da cidade, não podes te esconder, amor. Isso não muda nada. Não consigo encontrar uma abertura. Vamos ter que pegá-lo juntos. Meu Deus. Meu Deus, que difícil. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer muito. Ela vai morrer pra caramba. Ela vai morrer pra caceta. Ela vai morrer muito Ela vai morrer muito Ela vai morrer muito Ela vai morrer muito Ela morreu Ela morreu Ah, ela morreu Eu sabia Eu sabia Eu sabia que ela ia morrer Não escuta Ela não me escuta, Danisso Ela não me escuta, Danisso Morreu Ela já caiu no chão fedendo a churrasquinha, pô Ela se foi Caralho, que porra é essa? Bravo Mataste o vilão Foi assim que ilustraste essa pequena peça de moral em tua mente, não é? Eu não estou realmente aqui E tampouco ali No momento estou sangrando até a morte no chão do templo Mas parece que o pai da compreensão decidiu nos dar esse momento para conversar Ah Uma de minhas preferidas Eu não entendi as visões, Rino Assombravam minha mente Grandes torres douradas Cidades Brilhando como a prata Pensei que estava ficando louco Sim, você estava ficando louco Então encontrei este lugar O cofre de Jacques de Bollet Através de seus textos, eu compreendi Compreendeste o quê? O que é que você compreendeu? Pelos séculos eu fui conectado ao grão mestre de Mollet Fui escolhido para expurgar a ordem da decadência e corrupção que haviam se instalado Para limpar o mundo E restaurá-lo Como o pai da compreensão pretendia Uhum Isso parece ter ido muito bem É, não foi não Profetas raramente são apreciados em seu próprio tempo Exílio e humilhação me forçaram a reexaminar minhas estratégias A encontrar novos caminhos para a realização do meu propósito Não importa o custo Latulite, Latus A nova ordem nunca chega sem a destruição da antiga E se os homens acabarem temendo A liberdade sem entraves Melhor ainda O breve gosto do caos Os lembra porque eles anseiam pela obediência Calma aí gente, calma aí, calma aí Ah mano, eu lembro de dar uma parada agora Sabia, estava muito baixo para vocês Merda, desculpa Desculpa mesmo Parece que é aqui que nos separamos Pensa nisso Estava muito baixo o jogo para vocês A marcha do progresso é lenta Mas é inevitável como uma geleira Tudo que conseguiste aqui foi retardado e inevitável Uma morte não pode parar a maré Talvez não seja a minha mão que guiará a humanidade ao seu devido lugar Mas será de alguém Pensa nisso quando lembrar-te dela Morreu 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 Desiste ali Desiste, Arnold Mano, ela já está queimada, viado Deve estar fedendo a carne assada já Só falta jogar um salzinho e comer Tipo, literalmente, tá? Não estou falando de... De safadeza não E aí, Breno Tudo bom, cara? Parabéns Missão completada Peraí, não acabou o jogo Jogo, não acabou não Não tem outro alvo mais Não tem outro alvo, mano O credo da Irmandade dos Assassinos Ensina que absolutamente nada é proibido para nós Interpretava como se fôssemos livres para fazer o que quiséssemos Para perseguir nossos ideais, não importando o preço Eu entendo agora Não é uma permissão O credo é um alerta Aham Ideais dão facilmente lugar a dogmas Dogma Se torna fanatismo Yep Nenhum poder maior preside julgamento sobre nós Nenhum ser supremo observa para nos punir por nossos pecados Concordo No final Apenas nós mesmos podemos nos proteger contra nossas obsessões Só nós podemos decidir se o caminho seguido cobra um preço alto demais Acreditamos ser redentores Vingadores Salvadores Guerriamos contra aqueles que nos opõem Gente, você é um dos vingadores? Você é quem? O Hulk Homem de Ferro Eu sou o Homem-Aranha Enquanto damos as vidas Em um conflito que não será registrado em nenhum livro de história Tudo o que fazemos Tudo o que somos E aí nós ving, tudo bom? Começa E termina Com nós mesmos Eita, pensei que tinha acabado Olha o Napoleão Olha o Napoleão aí Tá por Napoleão junto com o Arnaud Ok E aí Tchau, tchau. Tô com um pouquinho de sono. Tô sim, vou mentir não. É, agora acabou. Agora acabou. Ai, Jesus. Tchau, tchau. Foram o quê? 40 e poucos episódios. Cada episódio com 20 minutos foram umas 13 horas. Umas 13, 14 horas mais ou menos. Ah, mano. Foda-se. Foda-se os créditos. Galera aí da live, ou da live aqui do YouTube, muito obrigado pela companhia de quem viu todos os episódios do Assassin's Creed. A próxima série vai ser Resident Evil 4 e provavelmente vai começar amanhã pra vocês. Muito obrigado mesmo. Vejo vocês daqui a pouco no react e até lá. Tchau, tchau. Fui.